Você sabe quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais? Calma, não deu pra entender nada, né? Pois é, todos esses pontos fazem parte da chamada Rosa dos Ventos. E aí talvez pra você que é fã de A Caverna Encantada como eu, isso te faça lembrar do colégio interno onde a Ana e os amigos dela vivem várias aventuras e que tem esse mesmo nome. E na fachada da escola esse símbolo também aparece. Ela é uma espécie de estrela que é usada pra identificação. É a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um símbolo que aparece em mapas, em documentos cartográficos, que é usada pra deslocamento na superfície terrestre. É basicamente um super mapa. Então, quer entender melhor como que essa Rosa dos Ventos funciona? Vem que eu te explico. Apesar do que o nome pode dar a entender, não, gente, a Rosa dos Ventos não é uma flor. Ela é um símbolo, um símbolo muito importante, ó, e de séculos de história. A Rosa dos Ventos, ela surge lá no final da Idade Média, quando os navegadores tiveram que desenvolver instrumentos pra se localizar no alto mar. Essa Rosa dos Ventos, ela se tornou um instrumento bem importante pra ajudar eles a navegarem. Então eles conseguiam saber onde que ficava o norte, o sul, o leste e o oeste. E é por isso que ela aparece em vários mapas desses navegadores, ao longo ali do 1400, 1500, 1600, enfim, por muitos séculos. Essa Rosa é a que aparece na bússola. E a bússola é um objeto inventado lá pelos chineses antigos. E depois foi aprimorada pelos árabes, pelos muçulmanos, na Idade Média. E é assim que ela chega na Europa e depois veio pro Brasil. Ok, mas o que é uma bússola, Odir? Vou responder. Basicamente, uma bússola é um instrumento que é usado como um imã. E esse imã, ele tá sempre apontado pro norte magnético da Terra. Então ele acaba sendo um instrumento bastante importante pra que as pessoas no alto mar não dependam só, por exemplo, da posição do sol ou das estrelas pra se localizar. Basicamente, a Rosa, na bússola, ela tem desenhado ali esses quatro pontos cardeais que eu já falei. E tem pelo menos mais quatro que são colaterais. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. E tem mais, viu? Tem muito mais. Tem oito, pelo menos, que são os subcolaterais. E que se localizam no meio dos outros dois pontos. Eles têm um nome mais complicado, tipo Nor-Nordeste ou Sul-Sudeste. Mas eles são usados em rosas dos ventos bem mais complexas e têm bem mais pontas. E sim, algumas das principais regiões do Brasil têm nomes inspirados nessas localizações das rosas dos ventos. É por isso que algumas partes do Brasil chamam as macro-regiões. De região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e também região sul. Muito interessante pensar na forma como os seres humanos encontraram para se guiar durante as suas aventuras, né? E olha só, será que o nome do colégio da Caverna Encantada ser Rosa dos Ventos quer dizer alguma coisa?